Vou fazer um filme. Feliz ano novo, malta. Agora em 2018. A minha irmã no final de 2017 fez um vídeo de um ou dois segundos todos os dias. Eu pensei que era uma ideia fixe. E pronto, este é o meu primeiro vídeo de 2018. Eu acho que ninguém vai ver isto porque eu vou-me esquecer. Vai-lhe no dia 2, logo. Mas pronto, a minha ideia é fazer um vídeo pequeno. E em 2019 ter um vídeo de um segundo. Ou seja, é um vídeo de 365 segundos. Mais estes segundos todos, deste primeiro vídeo. Em que explica, pronto, como é que eu me senti em cada dia de 2018. E um momento chave. E isto é a minha namorada de 2018. Uma chata do caralho. Olha, pesta chata. Diz olá. Olá. Que chata. Já viste? Já viste a fosse do futuro? Tu eras uma merda. Olha para isto. Olha para isto. Olha, eu estou a conduzir. Meu Deus. Que chata do caralho. Enfim. Cheio de sono, estou a conduzir. Não sei. Foda-se que chata, meu. Foda-se que chata, meu. Vá. A fosse do futuro. Força. Tu consegues. Vá. 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 É o vídeo de 2 segundos de hoje. O vídeo de hoje vai ser esta lâmpada. Hoje estamos para estes no elevador. Não tens de escolher, então me fazes uma de bola. Dou bué da farto da tese. Continuo bué da farto. Ponto 1 entreguei a tese, ponto 2 não durmo a 30 horas. Espetáculo. Temos a introdução final. Aparece, aparece, olha aqui. Meu circuito. É a Mercedes-Benz. Talento que não chegaram a sítio nenhum. Oh my god. É a Mercedes-Benz. É a Mercedes-Benz. É a Mercedes-Benz. É a Mercedes-Benz. Portanto, eu hoje estive acumulado. Hoje ia me esquecer. Estou assim a gravar, é só 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 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 10. Não sei nada. Não sei nada. Não, não vai ver. Mal está a caber a tese e estou a comer ostras. Ouviste o que ele disse? Acabei no Instagram dele. É o meu Instagram que ele disse. A cara não tem culpa de ser disléxica agora. Os filhos. Por favor. A gente vai gostar. 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 É o vídeo de hoje. Olha aqui, olha aqui. Hoje não fiz um bacalhau. Não. Oi. E aí, um encontro irremota Hoje, o Duarte Hoje vi um canteiro flutuante Um bocadinho da minha vida Podes cantarolar É verdade? Cantou senhor engenheiro, como é que está o café? 1, 2, 3 2 euros e meio por isto logo Fodido dos cornes, olha para isto Urro Oi, espera Um antibarote Meio noite e 34 É isso, cozinha caralho Hoje passei o dia a dormir O casamento cansou-me bem Tudo desarrumado Lutei Acabri que não sabia fazer trabalhos Foi um prazer Come a papinha toda, vini Meu Deus Grande nação da Benedita Ih, não te vejo, ah estás aqui Fast and Furious ligação Vamos Como é que é Marica? Estás fixe? É, vai uma serfinha Vai uma serfinha Portanto, 2 vedantes e 5 apoio Estou aí caralho A comer uma santa de panado Uma santa de panado E a ir para a Escócia Em contra-ruis É sim Primeiro dia na Escócia Isto é uma merda Separados por um peito Separados por um peito Separados por um peito Caralho We're hunting rabbits Verão escocês Então o que é que estás achado Verão escocês? Estão Miguel Espera aí, põe só um vidro Estou cá gaita de folos Estamos a ser invadidos por mosquitos E estão aqui Oh, fecha o vidro E estão aqui 2 mosquitos a pinar 2 mosquitos a pinar 2 mosquitos a pinar Aqui também estão É verdade É um dia normal na Escócia Ah, espera aí Deixa-me tirar meu papel Isto são todos um Ah, está bom? Estão em cidadinho Como é que vai? Não, não Este vídeo não foi depois da amanhã Não E há merdas tipo Não queres deixar isto próprio E estás desfocado Mariana, o que é que tu achas De até Este pombo Estar noivo E tu não estás noiva Olha ali o anel Vamos dormir ao... E hoje Isto é um vídeo É o vídeo de hoje Do escritório Mais os comerciais Ao museu Mais os comerciais Oh... Olá Faz um vídeo de 2 segundos mas depois goza Ai mas tanta gente me... Uma macaquinha e está tudo bachitado No episódio de hoje Mariana não corta o bife Dia 14 de outubro Vou fazer a meia maratona Não há versículos São... Cadillac Cadillac Vamos ser ricos Pá Sobre voltear Voltear Sai mesmo Toca Vocês são... Vocês são agradáveis Quis brinquedos que ela vira E pronto E pronto 5 segundos fora E a minha avó está com o Oculus Rift Sim senhora Pensava que eu não ia fazer a maratona Ora... 5 euros E um recap Da meia maratona Fiz em 2 horas 19h44 Tempo mais ou menos Queria fazer um ritmo de 7 Porque tive só um mês a treinar e estava gordo E... Não tenho um pé 2 segundos Muito intenso Corte de cabelo Episódio 2 Afonso 5 horas em camisa Sim É... 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 Quanto? Vais ganhar um Nobel de... Que... Então o que achas do... 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 Uau... Cabrões da mel Perdi as chaves da mota Não Então a condução está... O que é isto? Narra lá a minha vida Sim senhor Agora vai estamos aqui no acordo BAM Fica-te Então Mariana Um vídeo diário vai ser É imediato No episódio de hoje Vamos ao Dolce Vita Sinto-me nu Então tens quantas só? Onze Mas tem rasquinhas de... O que é? O que é? O que é? Isto é uma tribologia Estou todo fodido de caralho Foda-se O que é? 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 O que é?